A nossa equipe de reportagem veio à rua Roselita Lima Araújo, número 832, mais precisamente pelo lado de trás desse número fica um bar de uma pessoa chamada Bar do Marujo, mas a casa que nós estamos é bem do lado desse Bar do Marujo, uma casa simples, apenas de tijolo, não tem reboco, porque eu estou falando isso para vocês, para que fique fácil você internauta vir conhecer pessoalmente essa história e dar a sua contribuição também através do nosso quadro Atitude Solidária. Nós iremos conversar com a moradora da casa, ladeada de vários filhos, uma senhora que tem passado dificuldades para alimentar a família. Como é o teu nome? Marineide. Marineide de quê? Marineide Pente de Souza. Marineide, qual a situação que você passa hoje com os seus filhos que lhe motivou a procurar uma ajuda dos nossos ouvintes e também dos nossos internautas? Maica, aqui é assim, eu morava aqui, eu morava ali embaixo, aí com muita peleja, eu tive muito, o pessoal me ajudava muito, eu levantei essa casinha, que aqui é meu mesmo, mas aí aqui não tem água, não tem energia, eu falto morrer arrebentado carregando água das casas para os meus filhos com a banha, fazer menos de comer para eles e aí eu estou precisando de quem puder me ajudar com material para fazer o banheiro, que o banheiro só está derrantado, não tem nada feito lá e a fossa também, estou precisando para levantar a fossa. Onde é que essas crianças estão fazendo necessidade? Nos matam aí, nos matam aqui ao redor, essa minha buchuda vai para se casar aí quando dá tempo. Você tem uma filha grávida? Tenho, uma filha gestante que está com sete filhos. Você tem quantos filhos no caso? No caso eu tenho sete filhos e tenho um neto, que eu crio também, mas aí eu estou prezando, quem quiser me doar também fio para me fazer a instalação da minha casa. Mas você até mostra que a casa não tem nada de fios, né? Vocês estão aqui no escuro total à noite. Total, só as velhinhas mesmo, que o pessoal ainda me ajuda, me doa para me acender de noite para os meus filhos, ficar realmente no escuro. Então você precisa de doação? É. De tijolos e cimento para terminar o banheirinho? E também os que puderem me doar um aparelho, né? Para o banheiro, aqueles bichos lá, né? E aqueles bichos lá de cano, né? Para fazer a pós. Eu já fico muito agradecida, mas que puderem me ajudar. Você mora aqui nessa casa, quantas pessoas moram aqui, afinal de contas? Moram oito pessoas aqui. Oito pessoas. Oito. Nove com o que ela está esperando, né? Tudo é criança? Tudo é criança, tudo é menino desse tamanho, né? Aí você agora tem passado muita dificuldade. Ai, mas muita dificuldade. Tem dia aqui que nem sal para botar na panela, porque eu arrumo o arroz, eu não tenho sal para botar na panela para os meus filhos, para comer para os meus filhos. Então são várias necessidades, doações, material para terminar o banheiro, cano, cimento, tijolos, fios para a instalação da energia da casa e alimentos para a família. Agora vocês também estão assim porque você morava em uma casa alugada e não teve condição de pagar o aluguel? Eu já estava com cinco meses, mas que eu não pude mais pagar o aluguel. Está água cortada lá, está energia, o homem rei lá em casa, poucas dias as cor comem, porque, mas é assim, eu não paguei, porque eu estava rendendo a marcar, mas eu não tinha condição de pagar. Olha, nem no palco de cima, mas eu não tinha reunião lá no colégio, eu não pude ir, não pude ir, com orgulho de passar na casa do meu tio lá, que é do meu tio, eu não tinha coragem de passar lá. Mas quando eu vejo que eu fico doente, eu fico, passo três horas, nada, não tem nem condições de eu ver mais ele. Porque eu estou devendo muito, aluguel, cinco meses de aluguel, a energia lá dá uns 15 reais, que eu não tinha condição de pagar, e a água tudo cortada lá na casa dele. E hoje eu estou com a chave dele lá, que eu não sei com que cara eu vou lá deixar essa chave, mas que eu, de tanta vergonha. Uma situação muito difícil, senhora. Muito difícil. Tem, mas que eu já pensei, tu é desistir dessa vida, que eu acho minha vida tão difícil, tão difícil de lutar com meus filhos. Eu já desisti dessa vida, porque eu tenho eles para me cuidar. São cinco que estão estudando? Todos cinco estudam, eles estudam tudo, só nós pequenos, né, que temos mil. Olha a situação da dona Marineide, ela inclusive se emociona em falar, né. Quem puder também doar fardas, eu até mostro aqui, com imagens do Gilmar de Souza, ó, a qualidade da farda das crianças. São fardinhas já bem velhinhas também. Quem puder doar fardas para essas crianças, né, ó, fardinhas. Ó, fardinhas. Olha como é que está a situação dessa farda. É aqui na Escola Capitão, né. Quem puder doar fardas, são cinco crianças que estudam, né, tamanho P e M. Quem puder doar fardas para essas crianças também, são cinco fardas, calçados também. Uma situação difícil da senhora. E, Marineide, tem algum telefone de contato, a família? Eu não tenho telefone. Quem tem telefone é a minha mãe, que sabe, já não é decorado. Bom, então mais um endereço aqui, quem puder lhe ajudar, queria que você frisasse o seu endereço, para que você possa receber uma visita. Aqui o endereço é Rua Joselita Limaraújo, o nome da casa é 832, Barra Pedra Branca, de trás da casa do Marujo. Rua Joselita Limaraújo, o número 832, é o número da casa. Você vai subir um pouquinho numa rua sem calçamento, aí chega no baixo, no bar do Marujo. Do lado desse bar desse Marujo, é uma casinha de tijolos, sem reboco, que você vai encontrar a casa desta senhora, a dona Marineide, que conta com a ajuda e a colaboração de todos. E não esqueça de ativar o sininho de notificação.